Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na terça-feira, suspeito de estuprar e ameaçar a ex-sogra, uma idosa de 65 anos. O homem é separado há aproximadamente dois anos da filha da vítima, mas mora no andar superior da casa da idosa. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titulada Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, policiais tomaram conhecimento do fato no momento em que a vítima registrou um boletim de ocorrência, relatando o que tinha acontecido. O homem responderá por estupro e ameaça e ficará à disposição do Poder Judiciário. Pessoas que presenciarem qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa podem fazer a denúncia por meio do Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ou pelo Disque 100 dos Direitos Humanos.